eu chamo, tenho chamado aqui atenção, pra um assunto que se tornou recorrente aqui no Paulo Figueiredo Show que envolve o nosso querido Gilberto Kassab, o presidente do PSD e você pode perguntar, mas Paulo o que o PSD fez dessa vez? será que pode piorar? e a resposta é claro que sim e eu fico feliz pra caramba de, não vou dizer que tenha sido por conta disso, mas certamente depois que nós passamos a chamar atenção de forma intensa, aqui no Paulo Figueiredo Show, sobre a figura do Kassab, sobre o PSD sobre o papel que o governador Tarcísio tem na manutenção do PSD até o presidente Bolsonaro mudou bastante a sua postura vejam só essa reportagem disponível no site do Paulo Figueiredo Show Alcolumbre fecha com o PSD para blindar o STF e escanteia o PL e esse é mais um exemplo desses acordos que os líderes de direita gostam de fazer e o que diz o texto? Davi Alcolumbre, do União que é considerado favorito segundo o Bolsonaro, é considerado certo para a presidência do Senado em 2025, já fechou o acordo com o PSD para indicar o nome da legenda de Gilberto Kassab ao comando da CCJ a comissão mais importante da casa, por causa do Senado o objetivo diz a reportagem é barrar não só o impeachment mas qualquer iniciativa que ameace o poder dos ministros do STF Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos mas ainda mais importante do que eles é o meu curso lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade e eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já administrado no Brasil com mais de 6 mil alunos é o fim da América e do mundo como conhecemos só que tudo que é bom chega ao fim depois de 3 anos e 7 turmas eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso então essa é portanto a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa tem um link para você aqui na descrição é por tempo limitado e com vagas limitadas de novo é a última turma haja agora para não se arrepender um abraço a postura adesista de Alcolumbre ao STF porém deve provocar reação no PL que vinha articulando apoio a sua candidatura de olho justamente na CCJ o PSD teria que abrir mão da preferência pois tem a mão à bancada mas especialmente no compromisso do senador do Amapá com pautas que buscam reequilibrar a relação entre o Legislativo e o Judiciário na última eleição porém o PL lançou o candidato próprio Rogério Marinho contra Rodrigo Pacheco perdeu e acabou ficando sem nenhuma comissão algo que o presidente Bolsonaro chamou a atenção de forma muito feliz dessa vez a ideia era agir de forma pragmática mas o cenário que se desenha não está deixando alternativa à oposição que não seja de lançar novamente outro candidato basicamente a ideia do PL era apoiar a candidatura da Alcolumbre à presidência no Senado para tentar conseguir essa presidência a CCJ e o compromisso do senador do Alcolumbre em relação às pautas que enfrentam os abusos do STF só que o Alcolumbre foi lá e negociou com o PSD que tem a maior bancada no Senado Federal para que o partido Kassab assumisse a CCJ essa comissão mais importante então escanteou completamente o PL e claro que o Alcolumbre não tem o menor interesse em enfrentar os abusos do Supremo pelo menos nesse momento e se ele não precisar do PL ele não vai fazer isso agora por onde que isso está acontecendo está acontecendo de novo com o apoio do secretário de governo do Tarcísio o Kassab e você espera que as lideranças de direita vão cobrar o Kassab por estar acabando com qualquer chance da gente ter na presidência do Supremo Tribunal Federal alguém comprometido em restaurar a separação dos poderes em responsabilizar aqueles que abusam a autoridade ou na presidência da CCJ acima de tudo as prerrogativas do próprio poder legislativo mas a gente vê que não é bem isso vejam a notícia essa outra notícia reportagem do Globo o Tarcísio já se não aliou a crise de Bolsonaro com o Kassab entra no foco de Tarcísio em primeiro lugar volto a dizer que bom que há uma crise entre Bolsonaro e Kassab crise que não existia até pouco tempo então já é uma melhora diz a reportagem do Globo que o Tarcísio já sinalizou aliados que assim que o segundo terminar segundo turno terminar a sua próxima missão vai ser pacificar a relação entre Bolsonaro e Kassab é o bombeiro o bombeiro eu não sei o que esse cara está fazendo no governo devia se candidatar a corpo de bombeiros é o bombeiro na semana passada eu trouxe as falas do Bolsonaro duras contra o Kassab disse que a legenda era um partido de negócios questionou abertamente o fato do Kassab ter ministério no governo Lula e participar do governo do Tarcísio e aí a reportagem traz uma análise que mostra a preocupação do povo e da classe política completamente descasadas completamente desalinhadas aliados do ex-presidente avaliam que Bolsonaro sente certo ciúme do espaço que o Kassab ocupa na gestão do Tarcísio e defendem que o governador ofereça secretarias como a educação e da justiça para seus afiliados políticos do capitão para eles esse seria um caminho para apaziguar os ânimos tratando como se fosse uma simples disputa de espaço e quando eu li um negócio desse eu não acredito ou é brincadeira ou é pegadinha ou é fake news porque o que a direita quer não é cargo no governo de São Paulo não é secretaria disso secretaria daquilo embora devesse ter afinal o grande cabo eleitoral o Tarcísio só existe porque existe Bolsonaro caso contrário ele seria um técnico no departamento de não sei o que de um governo Lula e fez um ótimo trabalho como ministro em mérito dele em vários aspectos como governador eu não tenho dúvida que tem méritos como administrador não tenho dúvidas do trabalho de Ritchie que não é uma questão pessoal mas ninguém quer carguinho não sei se alguém aqui no chat está revoltado que o PSD tem mais cargos do que o PSD no governo Kassab o que a gente quer é que o PSD e o Kassab tirem o pé do pescoço do Brasil e parem de barrar o impeachment do Alexandre Moraes o que a gente quer que o Kassab pare de negociar para ferrar com o PL no Senado e viabilizar a candidatura de um senador que não tem o menor compromisso com as prerrogativas do poder legislativo então governador Tarcísio se você quer mesmo parcificar a relação com o Kassab o caminho é a sua cobrança ao seu secretário e portanto seu subordinado que ele mude as suas posturas e passe a nos favorecer porque você tem leverage comece cobrando a ele nos ministérios do governo Lula servir como base para o PT no Congresso Nacional comece a cobrar a ele para que esse partido enorme passe a ajudar o seu grupo político projeto da anistia impeachment do Alexandre liberdade de expressão sufocada como nunca antes eu avisei expulso censurado minhas redes apagadas meu passaporte cancelado contas congeladas exilado do Brasil e não parou por aí quando Donald Trump deixou a presidência em 2021 eu disse que o fim da América seria o fim do mundo como conhecíamos e tudo se cumpriu famílias destruídas escolas e universidades tomadas a mídia e redes sociais manipuladas a geopolítica global está em chamas nos Estados Unidos no mundo e no Brasil e você está vendo o caos mas você sabe realmente o que está acontecendo? alguns desistiram outros querem lutar mas você sabe contra quem ou contra o que você realmente está lutando? é tudo desinformação para criminalizar a opinião direita e justificar medidas autoritárias que ele já vem tomando você acha que está lutando uma guerra local mas e se eu te disser que essa guerra é global? eu sei o que está acontecendo e decidi que vou lutar até o fim mas eu não posso vencer essa guerra sozinho eu preciso de você eu preciso que você entenda o que realmente está em jogo eu já formei um exército de mais de 6 mil alunos nesse que é o maior curso de política global já ministrado no Brasil agora nós estamos nos capítulos finais dessa luta pela nossa civilização essa é a última turma e portanto sua última chance de fazer parte desse grupo o fim da América e do mundo como conhecemos essa é a sua última chance de se preparar o fim da América e do mundo o fim da América